Policiais militares foram acionados até uma residência no bairro Cidade Jardim, onde, segundo a denúncia, uma criança havia sido vítima de espancamento causado pelo próprio pai. Ao chegar na casa, os policiais encontraram a criança de apenas 4 anos, bastante machucada e com sinais de sangue espalhados por toda a residência. O pai estava em um dos quartos da casa e foi preso em flagrante. E no momento da prisão, ele chegou a ameaçar a esposa, dizendo que mataria toda a família se ela representasse contra ele. Na verdade, a agressão física foi praticada contra a criança. No momento dessa agressão, a genitora, a mãe da criança, não estava em casa, ela havia ido à igreja e quando chegou, o pai ainda estava agredindo a criança. Na verdade, ela foi ameaçada por ele quando da chegada da polícia. Então, ele teria proferido a ameaça, dizendo que, assim que ele saísse da cadeia, todos iriam pagar por ter denunciado ele por esse fato tão grave praticado contra a criança. Vanderlei Martins Pereira, de 50 anos, já é conhecido no meio policial com passagem pelo crime de homicídio. Agora, ele deverá responder por lesão corporal em ambiente familiar e pela ameaça à esposa que se enquadra na lei Maria da Penha. Então, considerando também que ele agrediu, que ele ameaçou a esposa por conta desse fato, enquadrou-se como violência doméstica, amparada pela lei Maria da Penha, e esse fato foi encaminhado ao juizado da violência doméstica. Então, nesse momento, ele está recolhido na unidade prisional, a autoridade policial plantonista deixou de arbitrar a fiança, até pela gravidade do fato, e submeteu o caso à apreciação do Poder Judiciário.